Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Significado para vivermos o Evangelho O Evangelho de Marcos apresenta um caminho para nos levar a Jesus. Na primeira parte, o objetivo principal é descobrir Jesus como o Messias, aquele que anuncia o reino de Deus. Jesus revela-se através dos seus ensinamentos e ações. A atividade de ensinar foi um ponto central na sua vida pública. Neste episódio de hoje, Jesus está na sinagoga em Cafarnaum para ensinar o povo. Rodeado pelos primeiros discípulos, começa a revelar-se como o Messias libertador, que apresenta uma proposta de salvação. A cura do homem, possuído por um espírito mau, mostra uma proposta de libertação que vem de Deus. Ele vem ao encontro da pessoa, através de Jesus, para libertá-la de tudo o que a impede de ter vida em plenitude. Jesus fala ao coração das pessoas, ensinando-as, e cura o corpo, revelando-se como o Salvador, que resgata as pessoas para Deus e para o seu reino. Pela sua palavra, gestos e ações, ele vem propor um projeto de renovação e de transformação de vida. Jesus é o santo de Deus. Seus ensinamentos são repletos de autoridade porque ele é o enviado do Pai para revelar ao mundo a sua vontade. Suas ações provocam espanto e fazem com que sua fama se espalhe. O evangelho de hoje fortalece a nossa esperança, revela o imenso amor de Deus que acredita na humanidade e tem um projeto de vida plena para todos. É um convite para conhecermos cada vez mais a palavra de Deus. Palavra que tem poder e autoridade, que liberta e traz esperança, que é fecunda e renova a vida. Palavra que tem poder e autoridade, que é fecunda e renova a vida.